eu te amo eu te amo é mais da sempre eu sei mais com medida sua falta com medida sua falta pavaneira eu quero o cauninho como faz Cauli, to pedindo a tua falta! Tô bem! Eu saio do gatinho, eu quero te ver de além! Eu te amo! Eu te amo! Cauli, calma! Eu queria que você te leve aqui! Tô bem! A gente, não esqueça de você, Cauli! Adiciona os viados! Muito! Você não tem de acordo? Vamos dar muito cunha, Deslinado! Adora! É Cauli, Deslinado! 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 Deslinado!